A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, do Waymo! Como vamos continuar, dê-nos apenas um minuto para cobrir alguns títulos de rodagem. Esta experiência faz-te sentir futurista. Mas as notícias sobre o carro é assim. Já estamos a bordo dos carros da Waymo. E como pode ver, estamos a ser guiados por absolutamente ninguém, a não ser a tecnologia. Portanto, bem-vindos a bordo e até ao dia! A CIDADE NO BRASIL Viagem terminada ao fim de 14 minutos. Obrigado por assistir!